As sete aberturas na grade dianteira não deixam tudo. Esse carro tem história e tradição que só os carros da Jeep possuem. Este é um modelo SUV compacto. O Compass. Um carro feito para acomodar cinco pessoas promete conforto, segurança e estilo a passageiros e motoristas. O Compass, por ser um SUV de cinco lugares, de pequeno porte, tem um público bem diverso. Encaixa-se em vários desejos de várias categorias. Então, desde o público que está saindo de um grande sedã e buscando um novo estilo de carro, um carro um pouco mais alto, um carro um pouco mais espaçoso, até o público que já está dentro dessa categoria de SUV, que busca um outro estilo dentro da categoria. O carro tem acabamento diferenciado. O volante tem revestimento em couro. Na direção, o motorista tem acesso aos comandos do computador de bordo, controle de velocidade e interatividade com o smartphone. Se preferir, o motorista do Compass pode fazer uso de um teto solar que dá um toque esportivo ao carro. O Compass da Jeep, uma das principais preocupações dos projetistas, foi com a segurança dos ocupantes. O grande diferencial do Compass dentro da categoria SUV seria a questão de segurança. Então, por ser um SUV de pequeno porte, ele apresenta vários itens de segurança. Controle de estabilidade, controle de tração, barra de proteção nas portas. Ele é equipado com seis airbags, que já é um diferencial dentro da categoria. Normalmente, a maioria dos SUV de pequeno porte apenas contempla dois airbags frontais. Então, o Compass já entra dentro da categoria dele com essa vantagem. Airbags em vários pontos do carro aumentam a segurança dos passageiros e do motorista. Todos os comandos de controle de portas e janelas do carro estão ao alcance do motorista. O bagageiro tem capacidade para 458 litros. A beleza do Compass é composta também pelo desenho das lanternas, muito parecidas com as do Grand Cherokee. Aqui, há faróis de neblina e lanternas de neblina na parte traseira. O desempenho do motor 2.0, que equipa o Compass, também garante uma ótima sensação ao dirigir, associado ao câmbio automático de seis marchas. Um grande diferencial do Compass dentro da categoria dele também é o câmbio de seis marchas. Esse câmbio proporciona um conforto muito grande na digeribilidade e você não sente aquele tranco de passada de marcha. É um câmbio muito suave, muito macio, onde você só vai perceber progressão de velocidade. Um SUV espaçoso, mas um carro compacto, que leva qualidade Jeep. Confortável para toda a família, segurança e conforto podem ser encontrados no Compass. É um carro que te dá um conforto, uma segurança, um desejo de continuar dirigindo. Então, é um carro que vale a pena sim ser dirigido.